Bom dia pessoal, viemos conhecer agora o Fiat Cinquecento Elétrico, Cinquecento E, 500E né, como o pessoal fala mais aqui. Vou dar uma voltinha, mostrar primeiro os detalhes de design e acabamento. Depois a gente mostra por dentro o acabamento, equipamento, para vocês conhecerem no detalhe o carro aqui. É um carro compacto, bem interessante. Então tem o farol dele aqui, ele tem um design bem marcante, bem único. Tinta, tinta aqui. Esse farol ficou bem legal. Ele tá com pneu 195, 55, aro 16 com essa roda aqui. Gosto dessa roda, bonita. Ele não tem como mostrar espaço no banco traseiro, né, ele é menorzinho. Ele tem dois bancos assim, mas são bancos mais para criança, né, como vocês podem ver. Aqui o espaço de porta-mala. Esse carro vai ser focado um pouco mais no uso urbano. Agradecer aqui o grupo Sinal, que nos convidou aqui para conhecer o carro. Em especial a Fiat lá da Avenida do Pelegrino. O negócio que o carro tem um detalhe legal, pessoal, é que você abre a porta por aqui, ó. Deixa eu mostrar só o acabamento em couro aqui da porta. Couro claro, bonito. O banco também. O acabamento bem legal. Olha que legal. Made in Turino, feito em Turim. Ó, daí aqui, ó, você abre o, aqui, ó, e abre a porta. E ele tem, se, por exemplo, se eventualmente o carro descarrega, fica sem bateria, você consegue abrir ele por aqui. Então você consegue acessar a porta ainda. Direção dele bem bonita. Essa direção aqui com essa base. Deixa eu ligar o carro aqui. Vou tirar o som. O ar aqui, ó, o ar tá bem forte, ó, então eu já vou abaixar um pouquinho aqui o vento. Aqui, ó. É legal que ele tem teto solar. Então, um negócio bem legal. O acabamento super bom. E carregador por indução aqui. Tem essa tela aqui. É um carro bem interessante, pessoal. Eu, ó, ele tem, por exemplo, assistente de frenagem, controle, parte do farol. O câmbio é, é, com botões aqui, é bem diferente. Então, é um carro legal, pessoal. Eu achei, é, legal aqui, um carro interessante. Eu já fiz uma vez um test drive. Ó, você pode pôr até a cadeirinha aqui, ó. Interessante. Eu tenho o Isofix aqui. Ó, daí você tem mais USB, tomada aqui. Cheio de nichos. Aqui você regula o, porque esse E-Mode, você tira o pé do acelerador e isso já regenera energia. Então, ele breca mais o carro. Então, você consegue, é, segurar mais o carro, como se fosse um freio motor. Aí que você mexe o volume e tal. Mas é isso, pessoal. No geral, é um carro bem legal. Deixa eu desligar aqui. Aqui. E um acabamento bem legal. De novo, o botão aqui, ó. Abriu. E é isso, pessoal. Gostou do carro? Daí, deixam pra conhecer ele lá na Fiat Sinal da Vindelho Pelegrino. Tentando agradecer eles mais uma vez aí. Um carro super interessante. E é isso. Aqui o Cinquecento, o Fastback Abarth na cor preta, né? Bem bonito também. A gente testou o vermelho aqui. Então é isso, pessoal. Valeu. Fui.